Daqui a pouco começa a finalíssima do Campeonato Pernambucano 2023 e hashtag em busca do 43º E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia e hoje é mesmo um grande dia para o torcedor do esporte afinal de contas nós podemos vencer mais um título estadual hoje, sábado, na nossa casa Ilha do Retiro Aliás, Ilha do Retiro essa que só fala mal dela quem não tem estádio Essa é a mais pura verdade Primeiro estádio do Nordeste a sediar uma Copa do Mundo Desculpa, primeiro estádio do Nordeste a sediar uma Copa do Mundo Os principais títulos do esporte, Campeonato Brasileiro de 87 e Copa do Brasil 2008 foram festejados nesse estádio quase centenário quase uma senhora, digamos assim, que está um pouco maltratada, velhinha mas está aí servindo para continuar levantando títulos com o Esporte Clube do Recife Nós não devemos ter nenhuma surpresa hoje na escalação do Retro nem muito menos na escalação do esporte O Esporte deve ir com o Renan no gol, não é? Na lateral esquerda, Igor Cariuzzi Na direita, o Eduardo No meio ali da zaga, Rafael Thierry e Sabino No meio de campo a gente deve ter Jorginho O Jorginho, o Ronaldo Henrique e o Fabinho E no setor de ataque, Juba, Wagner Love e Edinho ou Labandeira Aliás, essas são as únicas substituições que o Anderson Moreira faz O Anderson Moreira, ele tem tido sorte no esporte porque as substituições dele são 6 por meia dúzia e a grande maioria dá certo, né? Quando entra Edinho, joga bola Quando Edinho não joga de frente, entra Labandeira, joga bola Às vezes tem dia que os dois não vão bem, né? Como foi na derrota para o Ceará por 2x1 aí na última quarta-feira Mas enfim, quando sai o Ronaldo, entra o Pedro Martins ou então quando sai o Fabinho, entra o Fábio e o Matheus E assim é o esporte, né galera? No lugar do Wagner Love tem ali o Gabriel Santos Enfim, Felipinho na esquerda O Everton na direita quando não tem os dois titulares E na zaga sempre sobra para o Chico, né? Jogar no lugar de um dos dois mesmo quando não é na perna boa dele Enfim, o time do esporte está encaixado, tá galera? O elenco é enxuto, é bem enxuto mesmo Mas a sorte é que o banco de reserva também tem ajudado muito o esporte nessa temporada, né? Com exceção desse último jogo aí contra o Ceará Que realmente ninguém jogou nada, tá? Ninguém, nem time titular, nem time reserva O Fabinho jogou bem, tá? Contra o Ceará O Fabinho jogou bem Eu achei que o Rafael Thierry e o Sabino Não fizeram uma excelente partida Mas deu para o gasto Mas enfim, a gente perdeu e agora a gente vira a chave E vamos ganhar aí esse campeonato estadual Esporte que para quem não sabe Ou insiste em dizer que o Santa Cruz é o maior do Pernambuco O esporte é o maior campeão do campeonato pernambucano, tá? Se vence hoje são 43 títulos estaduais Somente do estado, 43 E olha que o esporte briga diretamente contra outros dois clubes, né? Que é o Santa Cruz e o Náutico, tá? Se você parar para pensar direitinho Você vai para o campeonato paulista Aí você vê aí um Corinthians, um São Paulo Que tem 20, 20 e poucos títulos estaduais, né? Você vai para o Rio de Janeiro Aí você vê um Botafogo, um Fluminense Também com 20 e poucos títulos estaduais Por quê? Porque lá no Rio é Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense, né? Em São Paulo é Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo Então geralmente quando é um estado que tem 3 ou 4 grandes Se divide um pouco mais os títulos Em Pernambuco não, galera Em Pernambuco o esporte sobra Serão, se Deus quiser, né? Hoje, 43 títulos estaduais do esporte Contra 29 do Santa Cruz E 24 da equipe do Clube Náutico Capimbarino Praticamente o esporte tem o dobro, né? Das conquistas aí dos nossos concorrentes Sem falar títulos de Copa do Nordeste Já são 3 Quem sabe o quarto vai vir no dia 3, né? No dia 3 de maio vem o quarto título do Nordeste Copa do Brasil Série A do Brasileiro e Série B também, tá? Enfim, o esporte é o maior campeão do estado E quanto a fatos, não existe argumento, né? Vamos torcer pro esporte hoje vencer Tô aqui me preparando, tomando aqui o meu refrigerante Melhorando aqui a garganta Pra poder gravar mais vídeo pra vocês aí Comendo aí o negocinho Porque na hora do jogo não dá pra comer Enfim Vamos torcer pra que o esporte vença mais um jogo Hoje o esporte joga pelo empate, tá? Empatou, qualquer resultado de empate O esporte é campeão pernambucano Mas eu acho que o esporte O esporte ganha aí com uma folga Pelo menos uns 12 ou 3 a 0 Eu acho que o esporte deve ganhar hoje Do retrô dentro da ilha Estimativa de casa cheia, tá? Tinham sido vendidos pouco mais de 19 mil ingressos Até a última parcial que eu vi Como todos sabem, a Ilha do Retiro Tem jogos que liberam 25 mil Tem jogos que liberam 26, 27 Muito aperto aí, talvez 28, 30 mil Vamos ver se conseguimos ter 30 mil Ou pelo menos 28 mil Na próxima quarta-feira contra o Curitiba, né? Que é a grande decisão aí da terceira fase da Copa do Brasil Pra ver quem vai pras oitavas Primeiro jogo, o esporte foi lá no Conto Pereira E empatou com os caras em 3 a 3 Então a vitórezinha é magra de 1 a 0 O esporte classifica pra oitavas de final da Copa do Brasil E lá no dia 3 de maio Esperamos ter casa cheia mesmo Pelo menos umas 30 mil pessoas na Ilha do Retiro Pra gente ser campeão em cima do Fortaleza Da Copa do Nordeste Precisamos fazer 1 a 0 Pra pelo menos levar pros pênaltis E 2 a 0 pra ser campeão, tá? Claro, sem sofrer gol, né galera? Não esquece de deixar like nesse vídeo Se inscreve no canal E vamos levantar a 43ª taça Hoje, se Deus quiser Nos vemos no próximo vídeo Tchau galera!